Acho que o Lava Jatista, a pessoa pró-Lava Jato, o que vota no Moro, no Deltan e por aí vai, acho que ele já tende, ou já tendeu a votar no primeiro turno no Bolsonaro. Bolsonaro, claro. De uma maneira geral. O Lava Jatista, ele já tem desde o Mensalão um repúdio, uma rejeição enorme ao PT. Pode ser que algum, ou alguns, tenham ficado do tipo assim, cara, estou fora, não vou embarcar nessa, vou ficar meio neutro no cenário nacional e quem sabe um apoio como esse pode, daquele que se absteve, ou daquele que foi lá e anulou, etc., pode dar um voto.